Hey Kings, eu sou a Ellington, dubladora da Heyon aqui no King Junior e hoje nós estamos trazendo pra vocês um cover maravilhoso e muito especial que nós fizemos em versão português. O cover de Better é muito, muito, muito perfeito galera. Espero que vocês gostem porque fizemos especialmente pra vocês e em homenagem ao Nação Niter. Então fiquem agora com Better em português. Ai 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 Seu olhar sempre está inchando, já não dá pra ficar segurando Desamor o que ele fez, mais uma vez ele te machucou Te escolhi, estou aqui te ajudando, vou ficar do seu lado esperando Não dá, nunca vou te deixar, mesmo quando chorar, vou te apoiar Não dá, pra esconder nosso amor, ele nos libertou, você me encontrou Não chore mais, se escrevemos nossas histórias, vai ver que melhora, que tudo melhora Não chore mais, estou com você agora, vai ver que melhora, que tudo melhora Não chore mais, lalalalalalalala A vida é tão bela, a vida é tão bela Não chore mais, o futuro nos espera A vida é tão bela, a vida é tão bela Não chore mais, não precisa esconder de mim, eu te entendo, você pode ser bem Se deixar, vou ficar do seu lado, vamos lá na mirada, errada Vim aqui te fazer sorrir, entenda, não te deixo cair O amor me mostrou, não te deixo cair, não sei se esquecer do passado Vai ver, ao seu lado estarei, se chorar mostrarei, que está tudo bem Verá, que é melhor se entregar, deixa o amor nos levar, não vou te deixar Não chore mais, se escrevemos nossa história Vai ver que melhora, que tudo melhora Não chore mais, estou com você agora Vai ver que melhora, que tudo melhora Não chore mais Bumba, 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 bumba Não chore mais, estou com você agora Vai ver que melhora, que tudo melhora Pumba, pumba, yeah, oh, ah, yeah Pumba, pumba, yeah, oh, yeah Pumba, pumba, yeah, oh, ah, yeah Isso melhora Não chore mais Pumba, pumba, yeah, oh, ah, yeah Isso melhora Pumba, 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 yeah, oh, ah, yeah